Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, né, é um vídeo que já foi gravado há muito tempo e eu tô fazendo aqui essa entrada pra comunicar a vocês como que a bebê tá, né, pra ir deixando vocês por dentro do que está acontecendo. E a bebê já foi liberada pra receber visita. Então, desde o dia que foi liberada, que foi liberado domingo, eu já tenho ido visitar ela hoje, é segunda-feira, né, aqui pra mim. E eu fui visitar ela esses dois dias, né, e ela tá bem, vamos falar assim, porque ela tá reagindo aos aparelhos, tá? Ela não consegue ainda ficar sem os aparelhos, ela não consegue ficar sozinha, respirando sozinha. Ela tá respirando com as ajudas dos aparelhos, que é aquela mascarazinha, eu vou deixar uma fotinho dela aqui, pra vocês verem. E ela tá... Hoje deu febre nela, hoje, pra mim aqui é segunda-feira, deu uma febre. Eles escolheram exame pra ver o que pode ter causado a febre, né? Só que hoje eu cheguei lá pra ver ela, falei com ela. Aí eu falei, filha, a mãe tá aqui com você, e eu vou estar vindo aqui todo dia ver você. Sai dessa logo, né, nem você é forte. Tá mostrando pra mamãe que você tá reagindo, né? Tá reagindo bem. E ela tá dopada, gente. Então, ela não abre o olhinho, né? Tá se alimentando pelas soldas, no narizinho. E ela mexia as perninhas, ela grudava a mãozinha dela assim na minha, né? Grudava assim no meu dedo. E ela não está com covid, gente. O teste dela deu negativo. Tem muitos comentários aí, que no vídeo anterior, perguntando será que eu não contraí o vírus e passei pra ela do coronavírus, né? Ela não testou, gente, positivo. Ela testou negativo. Ela não tá com esse vírus, tá? Do covid. O problema da neném é que deu bronquiolite. Deu bronquiolite na neném. E aí, junto com essa bronquiolite, veio um vírus chamado sencial respiratório. Ela não tá com outro vírus. É esse vírus. Só que eles falam vírus porque é do ar, né, gente? O problema da neném é a bronquiolite. Tá? E aí, deu esse vírus chamado sencial respiratório, que é quando vai pro pulmãozinho. E é por isso que ela tá com dificuldade de respirar, essas coisas. Então, a neném não tá com covid. E eu também não, tá? E ela tá sendo cuidada. A médica falou pra mim que tudo que ela tá precisando no hospital tem. Pra tá auxiliando ela. E pra mim ter paciência, porque ela vai respondendo conforme aos dias, né? Alguns dias que vai passando lá, entendeu? Mas eu tenho fé em Deus que a minha filha vai ficar bem. Ela já tá bem. Porque pro Senhor a gente tem que falar assim, né? A gente não pode falar que vai ficar. Ela já tá bem. Eu já entreguei, né? Na mão de Deus. Eu já apresentei ela pro Senhor. Porque eu tenho fé em Deus que logo, logo eu vou estar lá com ela. Ela vai pro quarto. E eu vou poder estar lá cuidando dela, né? Porque eu só queria pegar ela no colo, né? Toda vez que eu chego lá, eu quero pegar ela no colo. Mas não pode. Aí é por isso, né, gente? Dói muito de nós, né? Mas eu tô tentando me manter muito forte aqui. A Heloísa não quis ficar com a minha mãe. Então, eu tô com ela aqui em casa. E aí, toda hora, ela pega e me fala, né? Mãe, eu tô com saudades da minha irmãzinha. Aí, eu não sei o que explicar pra ela, sabe? Aí, eu fico, filha, já já ela chega. E aí, todo dia, ela fala pra minha mãe. Eu tô com saudade da minha irmãzinha. Aí, eu fico, já já ela chega, mãe. Aí, dói bastante, né? Mas eu tô me mantendo firme na frente da Heloísa. E tô tentando fazer de tudo pra mim ficar firme. E, então, é isso, gente. Gente, o vídeo que eu vou passar pra vocês aí é o vídeo antes de acontecer tudo isso. Que eu tinha ido comprar umas coisinhas, né? Pra elas e pra mim também. E aí, eu deixei ela na casa da minha irmã. Vocês vão ver aí no vídeo. Então, gente, vão assistindo os vídeos. Essa vai ser minha distração, porque vai ser os únicos momentos que eu vou ficar gravando. E não vou ficar com a minha cabeça com pensamento de imagens dela na minha cabeça. Eu vou estar me distraindo. Eu leio muito o comentário de vocês que isso tá me confortando. Então, deixe bastante comentário de carinho aí pra mim. E, se for pra comentar bobagem, nem comentem. Porque tem comentários de bobagem. Tem umas pessoas falando que a minha filha tá na situação que tá, né? E, na verdade, foi uma pessoa que falou isso. Um comentário que eu vi. Que assistiu o vídeo que eu falo do probleminha da nenê. E voltou lá no vídeo do cabelo. E falou, tá vendo? A sua filha tá assim porque você pintou o cabelo. E não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver eu ter pintado o meu cabelo com a situação que a nenê tá. Tá? Então, deixem bastante comentário pra mim que eu leio aí. Isso me ajuda muito. Vocês me ajudam muito com os comentários de vocês bons. Então, é isso, pessoal. Assistam o vídeo, por favor. Isso vai me ajudar, né? Porque o próximo mês eu vou tá conseguindo, né, gente? Pegar o meu dinheirinho e tá fazendo as coisinhas pra ela, né? Porque agora, mais que nunca, eu vou precisar. Que o médico pediu pra deixar o ambiente aqui da onde eu moro arejado. Pra quando a minha pequena voltar pra casa, tá tudo limpinho, tudo bonitinho. E aí eu vou trocar o berço dela, porque o berço dela, eu não comentei com vocês, mas quando choveu, que era lá no cômodo aqui de madeira, ele mofou muito, mofou assim, sabe, as madeiras e o guarda-roupa dela também. Aí o berço dela, de tanto mudar de lugar, ó, ele tá até aqui desmontado, ele começou a cair as madeiras. Então, se relava nele, ele abria o berço e caía a madeira do colchão. Então, eu fui prender o guarda-roupa nele, né? Mas, o que acontece? Tá muito perigoso, então eu tirei. Tô procurando um aqui pelo Mercado Livre, né, pra me pegar pra ela. Aqueles mini berço, porque vai dar mais espaço no quarto, vai ficar um quarto mais sem móveis e mais arejado. E também já encomendei a cômodazinha dela, né, que, pra pós-coisinha dela, que eu vou tirar o guarda-roupa também, porque o guarda-roupa tá muito mofado e soltando muito pelo, e ontem eu mexi nele, nem eu consegui dormir. Então, pode ser que isso também tenha piorado um pouquinho a situação respiratória dela muito rápido, por conta dos pelos, né, da poeira, enfim. Mas, eu peço pra vocês ficarem com o vídeo e até os próximos vídeos aí, pessoal. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês. Eu vou lá no cartório registrar a neném, né, mas eu e o Danilo. E eu vou levar elas lá na casa da minha irmã, mais velha. Minha irmã vai ficar com ela pra mim, com as duas, pra mim poder ir livre, né, sem levar elas, sem expor elas nessas bactérias. E aí eu vou tranquila. Elas tão meio ruinsinhas, a Heloísa tá com febre, mas eu já dei remedinho pra ela. E a neném também tá com o narizinho meio ruim, como eu já falei aí no vídeo anterior. Mas a pediatra falou que não era pra mim se preocupar, que a bebê tava ótima, né, ela olhou os peitinhos dela, olhou tudo, falou que a neném tava ótima. Só fazer um aerosol pra... que às vezes é poeira, né, gente? Porque aqui na onde eu moro, pra quem não sabe, é tipo uma fazenda, né? Tem muito barro. E todo lugar sempre tem isso, né? Sempre tem aquela época que as crianças ficam tudo ruinzinha e a mãe vai no médico e os médicos falam que é um vírus, né? Só que infelizmente no mundo que não está hoje em dia, se você fizer isso e for lá levar elas no médico, vão querer falar que as suas filhas tá com coronavírus. Infelizmente tá assim. Se fosse nem época antes, ia falar que era um vírus. Mas é a minha opinião, se levar lá hoje em dia, vão querer falar que é esse maldito vírus que as crianças estão contraindo também. Mas a pediatra falou assim pra mim, não se preocupar, que a bebê tá bem. Só fazer o aerosolzinho nela e fazer o jato no nariz, que ajuda bastante, né, a tirar esses negócios do narizinho dela. E o jato eu já deveria estar fazendo, mas eu não tava porque eu estava sem seringue, como eu tava sem sair, eu só comprei no dia que eu fui na farmácia. Então, eu comecei a fazer muito tarde, né? Aí eu falei pra ela, mas vamos arrumar as neném. E eu preciso comprar umas coisas pra Heloísa, que ela tá sem, sem calcinha. Ela tá com três calcinhas, não sei na onde que as calcinhas da Heloísa param aqui. E eu também vou comprar umas panelas pra mim gravar conteúdo na cozinha pra vocês. Eu não gravo muito porque eu tenho vergonha. E também porque sempre que eu mostro as minhas panelas, eu recebo muitas críticas lá nos comentários. Porque, gente, as panelas eu ganhei. E ela já era panela de lenha. Então, ela se queimou e não é limpa. Então, aí as pessoas acham que eu tô cebosa, eu que não limpo. E eu preciso trazer conteúdos diferentes. Então, eu vou comprar minhas panelas, algumas coisas pra minha cozinha, né? E algumas coisas pra mim que eu tô precisando. Mas eu vou mostrando pra vocês e eu já vou aproveitar pra fazer isso hoje. Porque eu preciso ir num cartório registrar a neném, né? Tirar o documento dela. E preciso tirar outra via da minha certidão de nascimento. Porque eu vou assinar o plano de saúde, se Deus quiser. E eu preciso dela. E a minha não tá legível. O moço falou que ela não tá legível mais. Eu precisava tirar a outra. Então, eu vou tá providenciando isso, né? O mais rápido possível. Nós veio de lá de longe ali naquele negócio. Mas só que tá fechado. Nós estamos aqui, ó. Em frente ao bosque. Mas eu não vou entrar não. Que eu vou correr pra comprar logo as coisas. E ir embora, né? Por causa da neném. Mas um dia eu vou vir trazer vocês aqui, ó. Pra vocês verem os bichos junto com a gente. Eu lembrei os dias. Sempre no mesmo lugar. O mesmo pessoas todos os dias. Eu nunca vou esquecer. Esse black ou corrette. Estar em frente ao meu caminho. E eu não vou esquecer. Então, meus amores, cheguei, aí eu fui tomar banho, né, fui dar mamar pra neném, enfim, pois aí as coisas aqui em cima da cama, aí eu vou mostrar pra vocês de pouquinho, né, não foram muitas coisas, mas é coisas que eu esperei há muitos anos pra poder gastar um dinheiro com isso, porque antes eu não tinha como gastar com isso e deixar outras coisas pra trás, então eu sempre preferia estar comprando outras coisas do que isso, sendo que isso também eu precisava muito, e agora eu vou trazer vários vídeos de receita aqui pra vocês, se Deus quiser, e eu vou começar mostrando aqui um pouquinho das coisas que eu comprei pra cozinha. Aí eu comprei aqui um jogo de panela, ó, 25 panelas, né, e aí elas são assim, gente, ó, é de alumínio, e a tampa é bejizinha, porque lá só tinha com tampa colorida, aí tinha tampa vermelha e tampa preta, mas eu pretendo ter a minha cozinha amarela, então eu comprei bejizinha, porque tinha só esse, pela honra e glória do senhor, aí só tinha esse aqui amarelo, então eu peguei castampa amarela e as outras eram preta e vermelha, então eu optei por pegar essas daqui com a tampazinha bejizinha. Então veio 5 unidades dessas panelas, ó, é, vários tamanhozinhos, né, eu comprei um jogo. Aí também, pra fazer café, eu tenho um bule que tá muito, muito velho e encardido, aí eu peguei esse aqui, né, ó, peguei esse bulezinha aqui agora pra fazer café, eu queria dos outros simples, mas eu não achei lá na loja que eu fui comprar, né, são poucas lojas que estão abertas, e lá na loja que eu fui comprar eu não achei, mas eu vou até tirar ele aqui do saquinho pra você estar vendo. É esse aqui, ó, aí dá pra me arear, deixar tudo limpinho, bonitinho, né, e... E fecha, ó, tudo certinho e bonitinho aqui. Aí abre o pitozinho aqui, né, e tudo mais. Aí, gente, ó, esse jogo de panela, ele foi 80 reais, foi barato até, porque as outras tava mais caro, aí como eu queria pegar mais coisinhas, eu optei por pegar o mais barato, porque vai ser utilizado da mesma forma, e eu vou conseguir ter aqui em casa, né. Então foi isso, eu peguei esse bule aqui, aí veio aqui, ó, esse bulezinha aqui foi no valor de 27,99, então eu peguei ele. Aí aqui, gente, ó, eu peguei umas xícaras, peguei esse daqui, ó, foi meia carinha, mas eu peguei. É, vem 5 xícaras aqui, e foi 11,99. Aí elas é assim, ó, tinha vários desenhinhos, mas eu preferi lisa. Eu peguei 6 copos desse descartável, ó, foi 1 real cada um, ele é assim, tá vendo? Foi, ixi, não tá focando, mas, bom, foi 1 real cada um, eu peguei 6 unidades deles. Aí, aqui, ó, eu peguei também, esse negócio de ralar as coisas, foi 3 reais, peguei amarelo, peguei esse negócio de fazer café, né, boto aqui, ó, boto na garrafa, e deixa lá coando. Então, eu peguei um, esse negocinho aqui, ele foi 5 reais, e esse aqui foi 3, né, bem separado. Peguei também uma peneira, porque sempre eu preciso, e a minha tava, ó, velha, velha. E ela foi 8,99. Nossa, essa peneira foi cara, mas tudo bem. Aí, teve, esse jogo de tapoer, gente, eu achei muito barato, porque ele é um tapoer muito bom, ele é dessa marca aqui, ó, e é bom pra ir no micro-ondas também, né, ele é um tapoer bom, porque eu já vi quem tem, né, e eu vi que são bons, ó. Aí, aqui, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem 6 unidades, ó, todas essas cores, cada um deve ser só 1. Aí, eles são assim, esse é o maior. Aí, tinha muita gente falando pra mim, eu mexer mais as panelas com as colheres de alumínio, daí eu peguei essas daqui, ó, pra mexer a panela agora. E aí, esse jogo aqui foi 7,99, ó, o joguinho tá estreito, pra mexer as panelas agora. Não vou mais mexer com a colher de alumínio. Eu mexia porque eu não tinha colher de plástico, eu tinha uma que eu comprei, mas quando eu botava na panela, ela começava a derreter. Então, por isso que eu não utilizava. Daí, eu comprei essas aqui, ó, pra pegar a comida, né, que a minha, eu só tinha duas, duas, né, e tava muito feia. Aí, eu peguei uma assim, funda, pra feijão, ó, uma pra arroz, aí peguei essa aqui, e esse aqui pra pegar macarrão, sei lá, pra mexer carne, alguma coisa. E cada uma dela foi 2,50, foi barato, ó, e eu consigo manter limpinha, né, com o brombrio, sempre limpando. Aí, eu comprei umas colheres, que aqui em casa é briga, por causa de colher, que vai minha pro meu pai, vem do meu pai pra cá, e na hora de destrocar, ou não destroca, ou fica lá, ou fica só aqui, aí, de repente, tá tudo lá, não tem nenhuma aqui, e, de repente, tá tudo aqui, não tem nenhuma lá, e nós sai caçando. Aí, eu comprei pra mim diferente agora, eu comprei assim, ó, né, sem ser colher de cabo. E também, porque as de cabo, depois vai manchando, aí eu preferi assim, que eu lavo com o bom bril, e limpa, fica tudo sempre limpinha. Daí, eu peguei 6 colheres, se eu não me engano, 3, 6, ó, 6 colheres. Aí, eu peguei também 6 garfos, né, assim. E peguei faca só 3, 3 faquinhas dessa. E aí, cada peça dessa foi 2 reais, ou foi 2,50, se eu não me engano. Aí, aqui em casa, pra quem me acompanha, não sei se prestou atenção, mas eu não tenho pratos de vridos. Aí, eu comprei uns, foi 5 reais cada um, ó, e eu paguei 4, é, 5 reais em cada um, e eu peguei 4 pratos desse aqui, de vrido. Porque quem me acompanha sabe, né, na minha casa, não tinha pratos de vrido, agora tem. Aí, aqui, ó, eu peguei uma faca dessa daqui, porque a minha, eu comprei uma daquelas que era o cabo de madeira. Aí, o cabo de madeira vai mofando, e essa parte dela aqui ficou ferrujada, aí tava muito, tá muito feia, aliás. E aí, acaba parecendo que é um pouco de falta de higiene da gente, mas não é, porque elas mesmo que enferrugem. Então, eu peguei dessa daqui, pra mim conseguir tá limpando, e ela foi 12 reais. Eu tô falando os valores, porque muita gente, às vezes, pergunta, eu gosto quando você faz vídeo de compra e fala os valores, e tal. Aí, eu tô falando o valor por causa disso, tá, gente? Aí, aqui, eu peguei uma tábua de cortar carne, eu fiz essa daqui, ó, e aqui no fundo ela é branca assim. E daí, ela foi 12 reais, e é a coisa mais fofa, né? E também, as cores que tinha lá, que combina mais com o projeto da minha cozinha, que eu quero amarelo. É, essas as cores. Aí, também, eu falei pra vocês que eu ia lá no cartório, né? A Baby Loa ainda não era registrada, mas agora, graças a Deus, ela já está registrada, né? Já fiz aqui a registra dela, e também fiz o meu. Eu tive que pedir outra via do meu, né? E o meu tá aqui, ó. Tive que pedir outra via do meu, porque o meu não tava vlogando mais. Eu vou mostrar a situação do meu pra vocês. Olha aqui, tava desse jeito, né? Aí, não tava valendo mais. Porque não consegue ler, e o moço falou que tava ilegível, né? Não tava vlogando mais. Daí, eu já fiz, e já me livrei desses dois documentos. Aí, agora, eu vou mostrar... Ah, e eu esqueci de mostrar aqui, ó. Mas eu também peguei esse negócio aqui, ó. De amacetar alho. Bom, pessoal, eu parei aqui, né? Pra falar pro pessoal aqui. Que é minha mãe, que tava falando comigo. Mas aí, a gente foi numa loja lá, que é R$16,00. É uma loja de preço único, né? Lá não tem. Aí, gente, eu fui entrar pra comprar umas roupas pra mim. Mas eu não gostei de nenhuma roupa que tinha lá pra mim, não. Aí, eu comprei pra Lolo, ó. Esse conjunto. Aí, vem essa blusinha. Esse... É, atrás é assim. E aqui, vem esse shortinho, ó. Pra Lolo. Aí, eu peguei pra ela, porque... Ela ganhou as roupas que uma inscrita mandou uma época, sabe? Ela usa bastante. E aí, as outras roupinhas dela, ela perdeu muita roupa. Então, eu tirei e ela tá praticamente assim, sem. Aí, eu... Agora, todo mês, quando eu pegar meu dinheiro do YouTube, eu vou lá e compro umas duas pecinhas. Aí, ela vai ficando com roupinha, né? Pra ela tá usando, assim, no dia a dia. Aí, eu comprei também esse outro conjuntinho pra ela, ó. E aqui, a blusa. E eles foram R$16,00 cada um, né? Vem o conjuntinho, ó. Essa é a blusa. E esse foi o shortinho. Aí, desse daqui, essa é a blusa. E esse foi o shortinho. E aí, eu peguei pra Lolo, ó, gente. Que coisa mais fofa, olha. Essa blusinha vem, né? Ó. Essa blusinha. Tamanhinho P, tá, gente? Ó. Tamanhinho P, mas é um pouquinho assim. Mas serve nela. Ih, vem com esse tapa-fraudas aqui, ó. Coisa mais fofa, gente. Aí, eu peguei pra Loloar só esse. Porque lá só tinha esse que eu me agradei que servisse nela. Daí, eu peguei lá pro Danilo. Esse relógio também. Aqui, ó. Foi R$16,00 também. Tudo nessa loja de R$16,00. Lá é preço 1. É porque, ó. Aqui não tem anotando. Mas são R$16,00. É R$16,00. A moça arranca daqui, ó. Que às vezes é presente, né? E aí, elas arrancam. E a loja é essa daqui, ó. Pega Magazine. Eu não tô fazendo propaganda, não. Mas é porque tem muita gente de Ribeirão que me acompanha. E às vezes gosta de saber o nome das lojas, né? Aí, pra mim... Eu fui lá em outra loja comprar umas coisinhas também, gente. E aí, eu tô muito feliz que eu consegui comprar essas coisinhas, velho. Porque tem muito tempo que eu não comprava, sabe? Poder ir numa loja e comprar, assim, algumas coisinhas pra mim. Aí, agora eu fui lá e comprei, ó. Eu comprei esse brinquinho aqui pra mim. Esse aqui. Aí, eu peguei um brilho, né? Porque eu tô sem maquiagem nenhuma. Então, quando eu saí, eu passo um brilhozinho. Peguei um lápis de olho, né? E um rímel que eu gosto de passar. Essa maquiagenzinha basiquinha. E peguei esse lacinho também pra Eloísa, ó. E pra Eloá, eu não consegui achar, gente. Porque as lojas que vendem, tá fechada. E aí, não tinha o que servia nela. Aí, quando eu for novamente lá no centro. Se eu achar uma loja aberta, eu vou, assim, tá comprando os lacinhos dela. E as sandalinhas. Porque eu não consegui comprar. Tava fechado. Aí, eu falei pra vocês, lá no começo do vídeo. Que a Lolo tá sem calcinha nenhuma, gente. Ela tava com três calcinhas. Mas eu tinha acabado de comprar umas calcinhas pra ela. Eu tinha comprado seis. E eu não sei de onde foi parar essas calcinhas. Aí, eu comprei pra ela, né? Eu comprei mais seis calcinhas pra ela, ó. Tá vendo? Tudo bem bonitinho. E eu comprei, acho que três pra Eloá também, ó. Foi. Comprei três pra Eloá. Essa aqui é da Eloísa, ó. E aí, pra Eloá, eu peguei essa aqui. Olha que tamanhozinho, gente. Essa. Aí, peguei essa aqui. Parece ser grande, mas é pequenininha, viu? E peguei essa aqui. Que é igual a da irmã dela, ó. Igualzinha da irmã dela. Aí, eu peguei três pra Eloá. Que é pra quando eu for pôr vestidinho, eu colocar nela. E peguei essas daqui pra Eloísa. São seis. Aí, conforme eu for pegando dinheiro no mês, eu também vou comprando mais. Aí, pra mim, eu comprei um short jeans. Vamos, ó. Deixa eu pôr aqui o cinto deles, mas eu vou deixar passando aí pra vocês a hora que eu tô provando, né? Lá na loja. Que eu mostrei pra vocês como ficou lá no meu corpo, ó. Peguei esse short jeans. Ele foi o valor de 69. E tinha muitos anos que eu não tinha essa sensação de ir numa loja comprar roupas pra mim. E gostar, poder levar, sabe? Poder pagar pelaquela peça que eu gostei. E aí, graças a Deus e graças a vocês que me assistem aqui, assistem meus vídeos, eu tô conseguindo realizar essas coisas pouco a pouco. E aí, eu consegui também comprar essa calça jeans aqui, ó. E, antes de eu engravidar da Eloá, eu tava usando 44, dependendo da forma das calças. E short, eu já tava usando 42, por aí também. Esse short é número 40 e ele me serviu. Ficou bom em mim, pro meu corpo. E essa calça é número 42. Porque ela é de lycra, parece forma pequena, mas é 42, ó. Aí, ela é assim. E os pés dela é assim. E essa daqui é as costas dela. Bem simplesinha, mas eu gostei. E ela também foi 79 reais. Foi barato. Aí, eu peguei essa blusinha de 20 reais, ó. Foi 20 reais dela. Peguei ela. E peguei essa blusa aqui rovinha, ó. Aí, eu também não consegui comprar uma sandalinha, que eu queria muito. Mas eu não consegui, porque as lojas estão fechadas. Foi poucas lojas que você tá podendo comprar. Então, é isso, meus amores. A compra foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tentrei trazer aqui pra vocês. E agora, vamos seguir aí vídeos de receita, vlog, continuar aí. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até os próximos vídeos.